Muitos parabéns para este evento, estou sinceramente muito impressionado, tenho tido a oportunidade de interagir com a Amal e é muito bom ver a vossa visão e o vosso dinamismo em mobilizar toda uma região para este tema. Eu, apesar de ser professor na nova IMS, onde o Pedro é professor convidado e teve de manhã o professor Miguel Castro Neto, eu ocupo-me temas mais relacionados com o comportamento organizacional e como é que desenhamos organizações para responder a estes desafios que vimos aqui hoje. E uma das experiências mais engraçadas que tenho é a Universidade Nova criou uma escola doutoral onde alunos de doutoramento de diferentes áreas se juntam para criar projetos de inovação e é muito interessante porque aqui o maior desafio é o desafio da linguagem e da colaboração e eu acho que este é um desafio também muito semelhante, nós estamos todos de acordo com o caminho que nos tem sido aqui apresentado hoje, aqui a inovação vai ser na forma de o implementar e portanto é sobre isso que eu vou tentar falar durante oito minutos para cumprir o tempo. Um dos primeiros temas é como é que definimos os próprios termos, porque todas estas buzzwords Big Data, Smart Cities, Machine Learning, depois da minha experiência querem dizer coisas diferentes para pessoas diferentes e então temos que assentar sobre o que é que estamos a falar e portanto normalmente alguém corrigiu este slide porque estas palavras estavam a sair fora do ecrã, agradeço ali a reagir, mas era de propósito, é porque era uma grande palavra, mas muito obrigado por me terem corrigido o slide, mas pronto, era para dizer que são palavras muito grandes e difíceis de caber num slide. E portanto, isto aqui também podem substituir inovação por Big Data ou por Smart Cities, todos querem, poucos sabem definir e depois ainda menos sabem fazer, não é? E eu acho que este depois também vai ser um grande desafio, é muito soltar, estamos a discutir a visão, temos que acertar sobre ela, mas como dizia o Pedro, isto já está aí a acontecer, agora temos é que fazer o caminho. E portanto, e um caminho, há muitos livros sobre inovação, este é um que eu gosto muito e normalmente os professores trazem sempre definições muito complexas, eu sou um professor muito básico, trago uma definição muito básica e portanto inovação é uma mudança positiva e muito significativa e portanto se for assim todos podemos perceber de que é que estamos a falar e portanto acho que é isto também que queremos neste tema que inclusive vocês têm vindo a discutir aqui hoje. E essa inovação pode ser mais direcionada de dentro da organização para fora, ao nível dos meus processos, da minha oferta ou também por porções externas, como temos vindo a assistir, porções do cliente, dos canais através dos quais eu comunico com o cidadão ou com os clientes, a experiência do próprio cidadão, até o modelo de negócio ou o modelo financeiro para financiar muitas destas iniciativas e portanto a inovação, eu como trabalho com muitas pessoas de marketing, a inovação não é só ao nível do produto ou ao nível da tecnologia, podemos ter processos criativos e de inovação para inovar nestas quatro dimensões que aqui vos trago. E portanto, da minha experiência de trabalhar com a indústria, o que vejo quando interajo com os tais CEOs ou com os líderes digitais, a conversa que temos tipicamente é esta. Nós queremos inovação, mas depois continuamos a fazer tudo o que fazíamos antes, exatamente igual. Há outros que dizem, isto é muito na saúde e na banca e se calhar em alguma administração pública, é quase impossível inovar no nosso setor, não temos recurso, é impossível. Outros é, não temos tempo. Eu gostava imenso, é importante, já fiz até uma pós-graduação onde aprendi isso, mas afinal depois não tenho tempo. Outros é, estamos muito focados no presente, que está relacionado com o anterior, ou então é, não temos as pessoas certas. Não temos data scientists, não somos criativos e pronto, gostávamos muito, mas não temos as pessoas certas. E o desafio de inovação é precisamente fazer isto. Fazer quando não temos tempo, quando estamos muito focados no presente e com as pessoas que temos. Esse é que é o grande desafio. E portanto, o que é que é inovação? E esta é uma definição que eu gosto muito. É, nós estamos a introduzir mudança num sistema que aparentemente era minimamente estável. E portanto, eu não posso falar nada destes processos sem falar de um processo também estruturado de envolvimento das pessoas, de modelos de colaboração e principalmente de gerir o processo de mudança. Muitas vezes em projetos tecnológicos nós temos o cronograma de implementação tecnológico e depois assumimos que as pessoas vão aderir àquilo de um dia para o outro, porque é assim, mas não é. Nós como seres humanos demoramos a reagir. O David Rock, que é um neurocientista, ele diz que nós estamos programados para reagir de forma exagerada e às vezes até agressiva a qualquer estímulo de mudança. É assim que estamos programados desde o tempo que estávamos nas cavernas. E então, uma vez, uma pessoa que trabalhava comigo veio me perguntar, Guilherme, vou ser despedida? Eu disse, não, porquê? E ela, ah, porque a minha secretária não está ali, está noutro sítio. Eu disse, ah, isso era porque o ar-condicionado estava a pingar. Ou seja, nós estamos todos os dias, não sei se está acontecendo nas vossas organizações, a observar pequenas coisas tangíveis e depois a extrapolar para grandes impactos organizações. E portanto, quando nós dizemos que profissões vão acabar, que o cidadão vai participar nas decisões da autarquia, etc, etc, é normal que haja pessoas que se assustem, apesar de se calhar não verbalizarem e até reagirem de forma agressiva ou exagerada ao estímulo de mudança. E portanto, eu acho que nós como líderes, isto é um livro de dois irmãos, um deles é professor em Stanford, o livro que chama-se Switch, e ele dá este exemplo, que é, nós estamos aqui nestas conferências, somos aqui este senhor que está aqui em cima do elefante, não é? Porque o elefante é muito irracional. Nós sabemos para onde é que queremos ir e temos a estratégia e estamos a ver o caminho futuro, mas o elefante, se tiver aqui um relevado muito apetitoso, uma erva muito apetitosa do lado esquerdo, ele vai facilmente se desviar da sua rota, porque esta pessoa sozinha não consegue gerir e harmonizar este lado racional e irracional da mudança. E portanto, isto aqui é um grande desafio nas organizações, há um lado racional, que é nós sabemos para onde é que queremos ir, mas há um lado irracional, que é como a organização reage e nós temos que conseguir harmonizar as duas. E isto, vou perguntar aqui ao Pedro, isto não está combinado, juro, quando um médico diz a um doente que se ele não deixar de fumar vai morrer, em cada sete doentes quantos é que deixam de fumar? Está ali a resposta. E portanto, nem quando é uma questão de vida ou de morte, as pessoas não mudam o comportamento. Imagine uma situação destas. E portanto, isto para dizer o quê? Que a motivação e o desejo não são suficientes. Temos que criar um conjunto de estímulos que façam com que as organizações evoluam para esta nova visão que pretendemos implementar. Porque só queremos não é suficiente, nem quando é uma questão de vida ou de morte. E portanto, aqui o grande desafio é como é que criamos uma cultura de inovação inclusiva dentro da organização, que todos possam participar. E isto tem grandes problemas, porque nós estamos aqui a tentar partir para uma visão futura, mas as nossas organizações estão desenhadas para o passado, nem sequer para o presente. A forma como nós estamos organizados, muitas vezes está completamente ultrapassada e as nossas tarefas do dia a dia estão focadas no presente. E portanto, há aqui muitos desafios de desenho organizacional e de incentivos de inovação. Isto é como as empresas. As empresas pagam prémios por número de vezes que nós acertamos. E depois vem aqui o Pedro dizer que nós temos que errar. Está bem, mas se eu errar, portanto, todo o próprio sistema de incentivos, temas culturais de como é que nós em Portugal lidamos com o erro, se eu falho, sou um falhado. Portanto, eu agora estou aqui, venho aqui a Google dizer que eu tenho que falhar. Portanto, isto é uma mudança de mentalidade que é preciso implementar. E essa mudança de mentalidade, isto vou mostrar só aqui seis dimensões, e elas individualmente não são difíceis. O que é difícil é conseguir as seis em simultâneo, que é de sabermos para sermos muito mais curiosos, de haver um ceticismo geral para sermos muito mais otimistas. Aqui os meus colegas do Big Data não podem ver esta parte, depois crucificam-me. Mas eu aqui estou a assumir que o quantitativo já temos, mas temos que ter os tais insights que o Pedro referia, irmos também à componente qualitativa, de sermos críticos para sermos muito mais empáticos, de discutirmos coisas em abstrato e termos reuniões de três horas para sermos muito mais concretos, e de ciclos de planeamento muito longos para uma componente de prototipagem e de experimentação muito mais cedo e mais rápida. E portanto, para mim, quem tem que gerir inovação numa organização, seja radical, incremental, seja qual for em termos de dimensão, está a gerir um portfólio que pode ter projetos, projetos onde equipas internas participam, equipas de inovação, onde pode ter concurso de ideias e motores de insights abertos ao público ou dentro da sua organização, pode ter iniciativas de open innovation com a sociedade ou com universidades, pode envolver a comunidade de startups e consultores. E portanto, a questão é, o que é que eu vou, que tipo de desafios, consoante a urgência e o know-how, é que eu vou atribuir a cada um destes players e depois ir gerindo, e eu acho que é isto um bocadinho que a Mal está a fazer e muito bem. Um dos temas que me tenho dedicado, e era só para dar um exemplo prático, nestes temas do open innovation, e para estas discussões não estarem só a ser feitas em gabinetes ou só a ser feitas com consultores, são plataformas que temos vindo a testar, e vamos agora fazer um teste proximamente, são plataformas de colaboração, neste caso foi uma discussão no Rio de Janeiro sobre como é que deveria evoluir o sistema de transportes após o investimento brutal que fizeram para os Jogos Olímpicos, e portanto as pessoas tiveram uma palavra a dizer, e era na prática uma plataforma onde de forma colaborativa eu conseguia ter os cidadãos a participar numa discussão de futuro para aquela cidade. E portanto, um dos temas que estava aqui atrás, peço desculpa, é se a maior parte das iniciativas de inovação falham, então inovar é um processo de aprendizagem, e eu preciso de registrar essa aprendizagem em plataformas de gestão do conhecimento, ou reter esse conhecimento dentro da minha organização. Acho que já escutei os outros minutos, mas vou fechar e tinha que trazer aqui a Fórmula 1 também. Eu uma vez estive com este senhor, que é o Ross Brown, foi várias vezes campeão do mundo pela Ferrari, teve uma escuderia dele, e ele falava num termo que eu relaciono com estes desafios, que é, a primeira parte é a minha, que é os desafios do futuro são muito complexos e precisam de colaboração radical. São multidisciplinares e nós precisamos ter equipas multidisciplinares a endereçarem estes desafios, esta capacidade de cocriação e também, se calhar, aumentar os níveis de criatividade. Todos nós somos criativos em crianças, mas depois temos um problema, é que vamos para a escola e para a universidade e ensinam-nos uma determinada maneira de pensar. E portanto, para fazer isto, isso só se faz de uma maneira, que era o que dizia o Ross Brown, que é em equipa, e ele dizia que a palavra equipa quer dizer todos atingimos mais, together, everyone achieves more. E esta era a mensagem muito positiva que vos queria deixar, e muito obrigado pelo vosso tempo. Obrigado.